Acabou, Oscar Tenha piedade, eu imploro Piedade? Depois do que você fez? Foram as hienas? Essas carnicelhas repugnantes me obrigaram Eu planejava matar todas elas Você enganou as hienas Assim como me enganou Simba Você não iria matar seu único tio Não, Oscar Sou melhor que você Ah, Simba Você é muito nobre Irei reparar meus erros E eu pretendo começar agora Diga-me o que quer que eu faça Fuja Fuja daqui, Oscar Fuja pra longe E jamais retorne Sim Mas é claro Como desejar Vossa majestade Não pode vencer, Oscar Esse é o meu reino Meu destino Não pode vencer Não pode vencer Amigas, vai levar algum tempo, mas juntos reforçaremos nossas tropas. Amigas, é? Acho que você disse que éramos carneceiras repugnantes. É, e queria matar a gente. Não, não, deixe-me explicar. Claro que eu estava mentindo. Vamos governar juntos. Você só disse uma única verdade, Scar. As hienas têm barrigas que nunca enchem. As hienas têm barrigas que nunca enchem. As hienas têm barrigas que nunca enchem. As hienas têm barrigas que nunca enchem.